Antes de iniciar minha fala, eu gostaria de externar o nosso respeito, os nossos sentimentos a todos os policiais penais vitimados ao longo do ano de 2020, mortos pelo coronavírus, executados pelo crime, policiais que praticaram suicídio. É um problema extremamente grave das duas pastas de segurança pública e de administração penitenciária. Os nossos operadores que são executados pelo crime organizado, os policiais que, pela exaustão, através da fadiga física e psicológica, das altas cargas horárias de trabalho, entram em depressão e acabam praticando o suicídio. O comandante, eu, ouvindo o senhor falar, eu me recordava de uma oportunidade, se eu não me engano, no ano de 1996 ou 97, nós participamos de uma operação na cidade de Sorocaba, restabelecendo a ordem em um presídio que encontrava-se rebelado. Nós estávamos juntos lá com a tropa de choque e com os agentes de segurança penitenciária daquela unidade. Nós adentramos ao presídio às 17 horas do dia 31 de dezembro e saímos do interior do presídio no dia 1º de janeiro, às 5 horas da manhã. Essa oportunidade nos permitiu conhecer, por constatação, o sacrifício e a dedicação dos policiais penais, de todos os nossos operadores de segurança no Estado de São Paulo, que, com o seu suor e o seu sangue, estão dando condições ao governo do Estado de São Paulo de, inclusive, fazer propaganda desses números. E não está dando contrapartida alguma, seja principalmente em relação ao plano de reajuste salarial, onde o governador João Dória anunciou, em todas as emissoras, seja de televisão, de rádios, jornais, dentro dos quartéis, em tudo quanto era reunião, delegacias de polícia, que as polícias de São Paulo seriam a segunda polícia mais bem paga do Brasil. E hoje, esses operadores, sejam policiais militares, civis, técnicos científicos, policiais militares, sentem-se enganados pelo governo. E nós, por conhecer a atividade, todo esse sacrifício, como eu disse ao senhor agora, nós temos uma grande indignação aqui na Assembleia Legislativa. Porque, além de não cumprir com as promessas, assistência jurídica falou que todos teriam. Até hoje, nenhum policial no Estado de São Paulo tem assistência jurídica gratuita. Poderia elencar inúmeros das promessas que não foram cumpridas. E, por incrível que pareça, todas as medidas que subtraem direitos dos policiais no Estado de São Paulo, partem do Executivo. Vêm do Palácio dos Bandeirantes, as medidas que subtraem direitos e garantias desses homens que estão morrendo e se sacrificando para defender a vida do cidadão de bem. E nós esperamos que o governo tenha a dignidade, ao menos, de quando nos trazer informações sobre as medidas em benefício dessas categorias, da categoria dos policiais, de todos eles, tragam prazos e datas. Porque eu aprendi, ao longo dos 31 anos de polícia, que nós trabalhamos com prazo. Presidente, delegado, o delegado tem um prazo para cumprir. Quando ele trabalha, ele faz um inquérito. Se ele não cumprir, ele responde por aquilo. E nunca é trazido prazo. Eu, desde o início do meu mandato parlamentar, que eu cobro do governo, o planejamento de reajuste salarial ao longo dos quatro anos. Pra que as polícias alcancem o patamar de segunda polícia mais bem paga do país. Não obtive até agora esse planejamento de reajuste salarial. Isso nos causa indignação e nos leva a crer, de forma muito respeitosa, que o governo do Estado de São Paulo não respeita os seus policiais. Sejam os policiais militares, civis, técnicos, científicos, bem como os policiais penais. Tenho um grande respeito pelo senhor. Sei do seu espírito vocacionado em servir, em ajuda ao próximo. No entanto, os policiais penais em São Paulo passam por uma dificuldade muito grande. Eu tenho uma mensagem em meu celular, que essa semana eu vou fazer uma visita a uma unidade, onde a escala de serviço encontra-se indigna ao ser humano, considerando o número de policiais penais que se afastam, que se aposentam, e não há um completamento desse quadro de policiais penais. Obrigado. Para mais uma visita, vou tentar